O governo admitiu ontem que poderá reintroduzir restrições no âmbito do estado de calamidade pública devido a comportamentos de risco face a Covid-19, principalmente nas praias. Desta forma, será feita uma avaliação no próximo fim de semana sobre o comportamento dos cidadãos e os resultados poderão evitar a tomada de medidas correspondentes. Perto de 2 milhões de pessoas morrem anualmente de doenças cardíacas induzidas pelo tabaco, conclui a OMS. Por este motivo, a OMS apela a todos que fumam a pararem de fumar para evitar ataque cardíaco, destacando que os fumadores têm maior probabilidade de ter um problema cardiovascular agudo numa idade mais jovem. O que é a OMS? O Programa Mundial de Alimentação está preocupado com os conflitos e a situação da segurança alimentar em Cabo Delgado, onde mais de 300 mil pessoas fugiram das suas casas e aldeias, abandonando as suas plantações e tornando-se totalmente dependentes de ajuda humanitária. O PMA destacou que precisa urgentemente de 4,5 milhões de dólares por mês para ajudar os deslocados e alertou que os alimentos podem reduzir a partir de dezembro, se não houver financiamento adicional. Sabia que o tabaco cria danos imediatos ao organismo? Há quem acredite que o tabaco leva anos para começar a causar danos no corpo humano. Na verdade, é preciso apenas alguns minutos para que esses danos comecem a acontecer no organismo. O cigarro é responsável pelo desenvolvimento de diferentes espécies de cancro, o que faz dele responsável por mais de 30% dos casos de cancro no mundo. No entanto, mesmo depois de anos, alimentando este vício é possível recuperar a saúde depois de colocar fim nele.